Muitas pessoas me conhecem como Catica É tão mais fácil a gente perder pessoas do que a gente perder da gente mesmo Eu tô aqui fazendo o meu corre pra nos fortalecer Quem duvidou, até julgou, vai ver Pra quem quer se colocar no mercado de produção cultural É muito interessante a gente pensar pra quem que a gente vai falar